O que é o Guia do Oeste? Foi apresentado esta segunda-feira, 19 de agosto, no Foro de São Vicente, em Torres Vedras, o Festival Novas Invasões 2019. O festival decorrerá em Torres Vedras, de 29 de agosto a 1 de setembro, e constitui um ponto simultâneo de confronto criativo e de afirmação de uma visão europeia baseada na diversidade e na necessidade de contato entre as pessoas. Nesta edição, o país invasor é a Alemanha, e do programa constam atividades em áreas tão diversas como a música, o teatro, cinema, performances, exposições, ciclos culturais, criações históricas, mercado, oitocentista e muitas outras experiências. Por isso, já sabe, entre 29 de agosto e 1 de setembro, temos novas invasões em Torres Vedras. Podemos recriar o que aconteceu neste território há mais de 200 anos, mas também cuidar o contexto de contemporaneidade àquilo que hoje é a criação artística um pouco pelo mundo. Começamos isso há seis anos justamente com um país convidado, o Chile, há dois anos atrás no Japão, e este ano a Alemanha. E, portanto, nessa relação que D. Vedras pretende de portas abertas para o mundo, neste festival, tem essa relação. Mas também a relação de grande proximidade junto das nossas associações, junto do nosso território. E ele é um festival, começa justamente aqui no Forte de São Vicente, passa pelo Choupal, Praça Doutor Alberto Plino, centro histórico e também pelo nosso Castelo. E, portanto, tem essa relação com este território que visa, acima de tudo, dinamizar o mesmo, ter um papel importante nesta altura do ano para quem está de férias, neste período de 29 de agosto, a 1 de setembro e que se encontra pela nossa região e pelo nosso país, ter a oportunidade de visitar Torres Vedras e de encontrar em Torres Vedras um festival que se vem afirmando no panorama da oferta nacional dos festivais, mas com esta grande singularidade e com uma identidade muito própria em torno daquilo que tem a ver com o património histórico-cultural das dainhas de Torres Vedras. Este festival, o festival Novas Invasões, assenta num conjunto de pressupostos que informam a nossa política de território, a nossa política de cidade, entre os quais avulta a convenção de que a rua é um recurso e um catalisador de transformação das pessoas e dos territórios. E nesse sentido, este festival foi construído com e para as pessoas e não se funda na mimetização de conceitos importados de outros territórios e não apresenta uma programação de catálogo. Ele surge, de resto, como já foi referido pelo Sr. Presidente, no quadro da valorização de um ativo histórico-cultural singular e fundamental na estruturação da nossa identidade, as linhas de Torres Vedras. O festival Novas Invasões, a terceira edição, é um festival que nós dizemos que é ímpar. É ímpar porque acontece em ano ímpar, isso é uma brincadeira, mas mais importante do que isso é ímpar porque concilia duas vertentes que habitualmente não são conciliadas, uma vertente histórica e uma vertente contemporânea. São cerca de 100 ações durante 4 dias. É uma programação bastante intensa, diria quase hora a hora há uma oferta distinta em diversos níveis, em diversos espaços. anos, temos 12 companhias de 4 países, mais 5 projetos que a vereadora já falou, oriundos de associações de Torres Vedras. Cultura alargada, não meramente artística, não só de programação, mas com presença de gastronomia, de literatura, de dança e também de música. A programação vai-se concentrar, grande parte dela, numa tenda, uma zona coberta, uma tenda tradicional, não nos normal viventes, uma tenda tradicional, na Praça Alberto Adelino, onde teremos a oferta gastronómica e também uma parte significativa dessa mesma oferta cultural. Mas também temos propostas ignorantes, aliás, este é um festival que vive muito de propostas ignorantes. Para além de poderem consultar toda a programação no site, há duas ou três coisas que são importantes de dizer. Primeiro, nós concentramos-nos no conjunto de países que vivem por grandes, entre Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Este ano Inglaterra não está, enfim, representado, não conseguimos encontrar um projeto que se adequasse àquilo que nós queríamos, por questões de várias, e um país convidado que é a Alemanha. Alemanha. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Máfra ou Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online, na internet. Guia do Oeste, guia. Gia.pt, o seu guia.